Descubra as inovações da Toyota Tacoma 2024. Em um mundo onde inovação e tradição muitas vezes se opõem, a Toyota alcançou um equilíbrio perfeito. A marca reinventou sua picape de porte médio, unindo o moderno e o charme da geração passada. Uma das atualizações é o empolgante acabamento Off-Road Trailhunter. Vamos além dos clichês e rendamos-nos a esse encanto da Toyota Tacoma 2024. Este veículo desperta o espírito de sonhadores e aventureiros. No competitivo setor das picapes médias, a Toyota Tacoma sempre se destacou. Seu apelo entre os amantes de aventuras e percursos Off-Road é notório. Após oito anos, a Toyota revela a quarta geração da Tacoma, chega repleta de novidades, como um motor híbrido e melhorias Off-Road. O modelo de 2024 promete revolucionar o segmento. Nos últimos anos, picapes como Ford Ranger e Chevy Colorado evoluíram bastante. A Tacoma, já um pouco desatualizada, ressurge completamente reformulada. Sua nova base é a plataforma TNG-F, compartilhada com a Toyota Tundra. Essa mudança representa um salto qualitativo para a picape. A maior inovação da Tacoma de 2024 é o motor turbo de quatro cilindros. A substituição do anterior V6 pode causar estranhamento, mas segue uma tendência do segmento. O novo motor varia de 220 e 8 a 326 cavalos de potência. Além disso, oferece até 465 libras-pés de torque na versão híbrida. Com isso, a Tacoma supera seus concorrentes em performance. Para melhorar o desempenho Off-Road, a maioria dos modelos agora possui molas helicoidais. Essa atualização eleva a qualidade de condução em todos os terrenos. Os modelos Trailhunter e TRD Pro incluem proteções adicionais e pneus especiais de 33 polegadas. Com esses recursos, a Tacoma se torna ideal para aventuras. A Tacoma de 2024 impressiona em termos de carga e reboque. Sua capacidade máxima de carga útil chega a 1.709 libras. O reboque varia de 6.000 a 6.500 libras, dependendo do modelo. A seleção de acabamentos também foi ampliada. O novo modelo Trailhunter, por exemplo, é perfeito para overlanding. O Trailhunter surge da parceria entre a Toyota e a RB4x4 da Austrália. Esta versão é equipada para terrenos desafiadores. Com suspensões OME-E, rodas de bronze e outras melhorias, é uma picape pronta para qualquer aventura. A Tacoma de 2024 também se destaca em capacidade off-road. Possui uma distância do solo de 11 polegadas. Seus ângulos de abordagem e saída são projetados para superar obstáculos com facilidade. Recursos como seleção de terreno múltiplo e controle de rastreamento aumentam sua proeza off-road. Para os entusiastas mais exigentes, a TRD Pro de 2024 é o ápice. Com motor híbrido iForce Max, oferece potência e eficiência. Seus componentes exclusivos, como amortecedores Fox e para-choques ARB, a destacam em qualquer terreno. Além do desempenho, a Tacoma de 2024 inova em design interior e tecnologia. Sua cabine apresenta um visual moderno, com displays digitais nítidos. A variedade de acabamentos atende a todos os gostos. Há modelos para dois ou cinco passageiros, atendendo a diferentes necessidades. A Tacoma de 2024 é uma reinvenção completa. Unipotência, capacidade off-road e design moderno. Ideal tanto para os amantes da aventura, quanto para o uso diário, redefine o padrão das picapes médias. A Tacoma renovada oferece funcionalidades modernas. Ela conta com uma tela sensível de 14 polegadas, controlador de freio para reboque na cor verde, espelho traseiro digital, assistente para manter trajetória, câmera de 360 graus e monitor para pontos cegos. Estas adições promovem mais segurança, praticidade e aprimoram a experiência de dirigir. A versão de 2024 da Toyota Tacoma apresenta um design atualizado, que mescla robustez e inovação. Possui uma carroceria imponente, atraindo olhares com suas linhas audaciosas e contornos definidos. À frente do veículo, destaca-se por uma grade marcante, cercada por faróis estilosos com tecnologia LED. O modelo Trailhunter, com sua grade exclusiva na cor bronze, ressalta um espírito aventureiro. Seu design equilibra funcionalidade e estética, tornando-a uma opção atraente para quem valoriza design e eficiência. A Toyota enfatiza a segurança no modelo de 2024, incluindo uma série de tecnologias avançadas de auxílio para o motorista. O caminhão dispõe de recursos como controle de cruzeiro adaptativo, alerta de colisão frontal, com frenagem automática de emergência, alerta de desvio de faixa e faróis autos automáticos. Estas tecnologias aumentam a segurança, contribuindo para prevenir acidentes e minimizar riscos nas estradas. O foco da Toyota na segurança assegura a seus condutores confiança e proteção na direção da Tacoma. A Tacoma 2024 é uma representação perfeita da inovação no mundo automobilístico. Vem equipada com uma impressionante tela sensível de 14 polegadas, que atua como um centro de comando para inúmeras funcionalidades e configurações do veículo. Este sistema de infotainment é totalmente compatível com smartphones, suportando tanto iOS quanto Android. Facilita enormemente o acesso a aplicativos, mapas e música durante a condução. A Tacoma também conta com um sistema de som de alta qualidade, proporcionando viagens agradáveis e divertidas. O modelo se destaca ainda pela sua preocupação com o meio ambiente, graças a seu motor híbrido iForce Max. A fusão de um motor elétrico com um motor turboalimentado assegura um consumo de combustível reduzido e emissões menores. Com essa tecnologia, a Tacoma se posiciona como um exemplo de sustentabilidade automotiva. A Toyota oferece variadas opções de personalização, com caçambas de 5 ou 6 pés, proporcionando flexibilidade tanto para o trabalho quanto para momentos de lazer. Para os entusiastas de aventuras, o modelo Trailhunter é uma adição emocionante. Criado em colaboração com a RB 4x4 Accessories, eleva a experiência de aventura a um novo nível. Equipado com suspensões OME, rodas de bronze e pneus Goodyear Territory RT de 33 polegadas, exibe uma aparência imponente e capaz. Inclui uma grade de bronze, uma barra de LED de 20 polegadas, faróis de neblina LED e um inversor AC de 2.400 watts, sendo ideal para os aventureiros que procuram mais energia e utilidade. Além disso, o Tacoma aprimora sua performance off-road com um sistema que melhora a atração e estabilidade em terrenos desafiadores. O interior do Tacoma 2024 reflete um design contemporâneo e conforto. A cabine oferece um espaço amplo e ergonômico, assegurando conforto tanto para o motorista quanto para os passageiros. Com opções de assentos para dois ou até cinco ocupantes, a Tacoma apresenta assentos isodinâmicos inovadores. Esses assentos, com amortecedores integrados, reduzem a fadiga e minimizam o risco de lesões, especialmente em terrenos acidentados. A Toyota também incluiu várias tecnologias avançadas, como um espelho retrovisor digital e uma câmera de 360 graus, para tornar a condução mais segura e prazerosa. O Toyota Tacoma 2024 é um divisor de águas no segmento de picapes médias. Com um redesenho completo, motor híbrido eficiente, capacidades off-road excepcionais, diversos níveis de acabamento e um interior sofisticado, ele estabelece um novo padrão de excelência. O compromisso da Toyota com a inovação, desempenho e sustentabilidade é evidente em cada detalhe deste veículo. Ideal para superar terrenos desafiadores, transportar cargas pesadas ou embarcar em aventuras emocionantes, a Tacoma 2024 é a escolha perfeita para quem busca utilidade, versatilidade e emoção. Com suas características inovadoras, ela se posiciona como líder em sua classe, pronta para enfrentar qualquer concorrente. O Toyota Tacoma 2024 não é apenas uma picape, mas um veículo projetado para aventuras, redefinindo o que significa ser uma picape de médio porte. E aí, o que você achou dessa nova picape? A Tacoma 2024 realmente surpreende ou é só mais do mesmo? Deixe sua opinião aqui nos comentários e não esquece de ver o que os outros estão comentando também. Agora, quando o assunto são custos, segurança e economia, uma pergunta ainda não foi respondida para muitas pessoas. Qual é o melhor híbrido no Brasil? E o que precisamos analisar? Inclusive, clique no vídeo que está passando agora na sua tela e veja a análise criteriosa que eu fiz aqui no canal, comparando os modelos que temos e quais são os benefícios feitos para você. Então, se você gostou deste vídeo, não deixe de dar seu like e se inscrever no canal, ativando as notificações, porque posto vídeos novos todos os dias. Inclusive, te vejo no próximo.